Olá, tudo bem? Olha pessoal, quando que eu sei que o meu trincaferro tá pronto? Tem muita gente que se engana, às vezes pensa que o trincaferro tá pronto e não tá pronto. Ontem mesmo eu estive falando numa live que às vezes o passarinho ele entra na muda e na hora de sair da muda ele sai cantando. E aí a primeira coisa, a gente não vê pena cair, é pegar o passarinho e levar ele pra poder fazer um teste. E aí o que que acontece? Nesse momento o passarinho começa a desenvolver e o diferencial geralmente vai ocorrer do seu pássaro que tá aí ou canta abaixo ou mesmo nem cantar. Pode acontecer do nosso pássaro, quando ele recém sai da muda e cantando bem a gente aproveita pra levar ele pra cantar na casa de um amigo chegando lá, ele não canta, ele trava. São sinais que vão cercar os pássaros que ainda não estão prontos. Não é porque eu tenho um coleiro cantando aqui dentro de casa, tá ouvindo aí? Que eu vou pegar esse coleiro do jeito que ele tá aí e vou levar pra cantar na casa do amigo que ele não vai render. O meu pássaro, ele tem que amadurecer o canto. O que que é amadurecer o canto? É um pássaro que ele não tem medo de cantar porque o gavião tá passando. É um pássaro que eu tô em volta, tô brincando com as crianças, tô molhando o jardim. Ele não para de cantar. Ele ficou um pássaro que tá sem detalhes. Aí eu sei que esse pássaro, ele tem um desenvolver maior a ser feito. Olha só, um trincaferro, ele abre o canto quando você coloca ele de frente com o movimento. Ele acostuma, ele gosta de ver as cores. Quando você coloca ele mais no alto, ele abre o canto. Mas isso não quer dizer que o seu trincaferro esteja pronto pra cantar pra outro. É duas coisas diferentes. Uma coisa é o trincaferro abrir o canto. A outra coisa é o trincaferro tá pronto pra cantar pra outro. E nesse vídeo, eu vou te ensinar as duas coisas. O que que é um trincaferro abrir o canto? É um trincaferro que tava vindo da muda. É um trincaferro que tava vindo aí de uma muda encroada. É um trincaferro que tava talvez com uma fraqueza, uma fragilidade. E aí ele vem e abre o canto. Outra coisa diferente, nesse abrir o canto do pássaro, vai ter dias que ele canta muito, vai ter dias que ele canta pouco. Vai ter dias que não canta nada. Vai ter semanas que ele não canta nada. E aí o que que vai acontecer? Você vai chegar perto do passarinho e vai olhar pra cara dele e vai falar deve tá com algum problema, vou dar um remédio pra ele. Não. Você não vai precisar disso. Já eu penso ao contrário. Um pássaro que volta da muda, um pássaro que tava doente, um pássaro que tava maltratado, não se viu cantando. Se sabe-se que canta muito. E de repente ele abre o canto, aí canta hoje, canta amanhã, canta depois. Aí você se empolga. Aí você tá querendo mostrar pra todo mundo. Tá querendo mostrar pro amigo perto de sua casa, tá querendo mostrar aí pros seus vizinhos, tá querendo mostrar aí pro Zé Corubu, que você tem um trincaferro que canta muito. Só que esses caras, eles já tão com o trincaferro batido, o trincaferro velho dentro de casa, eles vão encostar no seu, o seu vai tentar, o seu vai tentar fugir, vai tentar... E daqui a pouco ele começa a cair pena de novo. Umas pessoas assumem a barbaridade, né? Fala, olha, eu levei meu trincaferro no lugar que não era pra levar, aconteceu isso, isso e isso. Normal. Isso aí é uma coisa normal, a pessoa confessar seus erros. Ele não sabia, talvez até sabia, né? Vai dizer que não sabe, pra poder ficar longe da razão. E aí, ele leva o passarinho lá, e o passarinho não rende, não tem aquele rendimento. É isso que acaba com a temporada das pessoas. As pessoas falam, ah, Jatagá, mas o meu passarinho tava cantando bem. Rapaz, eu levei na casa de um amigo, ele voltou cair no pena. O que é que eu faço? Eu dou remédio de muda? Eu dou o quê? Você segura na mão de Deus, meu filho. Porque eu falo pra você que 99 milhões por cento, a culpa é do passarinheiro. Você pega um pássaro que ele não tem doença, você pega um pássaro que ele toma banho solzinho na lagoa, no rio, na poça d'água, entendeu? Num orvalho que cai da flor, ou daquele que vem das folhas durante a noite, durante a madrugada. E aí você prende esse bicho dentro de uma gaiola pequena e bota uma banheira pra ele, quer que a banheira se comunique com ele, ele se comunique com a banheira e ele diga, piscina, banho, piscina, banho. Não vai rolar. Não vai rolar. Infelizmente, não vai rolar. Outro encaferro, quando ele tá pronto, ele, de todas as maneiras, ele canta. Meu irmão, o seu vizinho pode ter uma máquina. O seu aprontou, o seu vai engolir o do seu vizinho. Ei, levei ele pro meu serviço. Ele tá tão fogoso que ele foi cantando e voltou cantando. Cantou lá o dia inteiro. Você entende o que eu tô falando pra vocês? Há muitas coisas que as pessoas precisam entender. E como é que eu preparo o meu trinca-ferro? Botar ele pra escutar outro de longe. Veja o comportamento dele. Veja os sinais que ele dá. Intensifique-se ao observar mais. Bote um cantinho de celular bem baixinho, todos os finais de tarde, entre 4h30 e 17h30. E deixe ele ouvir por 25 minutos, por 30 minutos, bem baixinho, numa distância de 5 metros. E veja qual é a reação. Se ele cantar junto com o toque no celular, é porque seu trinca-ferro, ele tá mais que pronto. Se ele ficar parado ouvindo, é porque ele ainda não tem a certeza e a confiança que precisa. Eu sei. Tem muita gente aí que errou nessa questão. Mas dá pra recuperar. Você que tá do outro lado aí, dá pra recuperar. É só você retornar um pouquinho e voltar pra trás. O que você tem que fazer? Começar o manejo do começo. Se ele tá caindo pena, banho de sol, banho de banheira, olha do lado de fora, põe pra dentro no final da tarde, limpei a gaiola, tirei a fruta, tirei tudo que tiver dentro, só deixa o bebedor e a ração. De manhã cedo, 5h30 da manhã, já levantei, limpei o fundo, tirei a água, botei uma fruta nova, pendurei num lugar diferente, banheira, toma de manhã, daquele jeito, tipo o pitibu malvado. Ei, já deu banho de sol, aí vem o outro dia seguinte, 5h da manhã, desencapei, tirei a água, arranquei o fundo, botei a banheira, meu trincaferro, ele entra no ritmo do manejo, J.H. se você estiver do outro lado, preste atenção, o trincaferro pronto, não te dá detalhes, nem preocupação, e muito menos tem defeito. Eu sou J.H. do Pássaro de Fibra Origins, o futuro chegou, paciência é tudo.